Bom dia! Oi! Que? Desculpe, eu quero comer. Obrigada. Hum, eu vou querer... Eu vou querer ovos, panquecas, eu também vou querer milkshake, por favor. Ovos, panquecas, milkshake? Tá bom. Obrigada. Panquecas. Eu não sei fazer panquecas. Já sei. Eu vou ver um tutorial no YouTube. Preciso de ovos, farinha, leite, ok. Ovos, leite, farinha. Hum. Hum. Hum, banquecas. Ei, meu milkshake. Ah, desculpa. Não, obrigada. Bocata já foi. Milkshake também. Agora eu vou fazer os ovos. Caramba, acabou o ovo. Alô, chefe? Olá, Bia Lobo. Tudo bem? Em que posso te ajudar? Ah, acabou os ovos aqui no restaurante. Hum, então você precisa de uma galinha. Galinha? Por que eu não pensei isso antes? Pois é. Obrigada. Tá bom, tchau. Ah, agora eu tenho que achar essa galinha. Galinha, 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 galinha. Ah, te achei. Oi, dona galinha. Você pegar uns ovinhos? Obrigada, dona galinha. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Outro, por favor. Eu adorei o seu ovinho. Sim, pois não? Eu vou querer um Big Ovo Frito. O maior que você tiver. Eu vou querer um Big Ovo Frito. Aqui está a planta. Nossa, isso tudo é muito caro. Big Ovo, Big Ovo. Nossa, isso tudo é muito caro. 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 Nossa, isso tudo é muito caro.